fala aí galera começando mais um vídeo do canal lembrando que se você não é inscrito aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e eu sou o William Timbor e bora para mais um vídeo não vou fazer abertura não vou fazer isso tudo direto tá é vídeo de hoje o tema é toco é isso aí toco levamos um toco daqueles para quem viu a viagem da Argentina como comentei na outra live a vi que a gente chegou aqui a terça-feira passada cheguei não é terça-feira atrasada na verdade né eu cheguei na cidade de Pouso Alegre de Minas Gerais daqui uns 90 quilômetros daqui de onde que eu tô de extrema né que hoje eu tô aqui no extrema tá e aguardei por uma semana na na empresa clia a gente tá descarregando onde é que faz não é não é descarregando faz o processo de aduaneiro né gente faz o processo de aduana é eu tô conversando aqui gravando e fazendo um pouquinho de comida aqui também tá e nesse processo e demorou cerca ali de uma semana né porque eu cheguei na terça e saí na terça-feira né saí na terça-feira eu saí de lá da lá do processo da aduana aqui é um feijão que eu vou aqui aqui processo da aduana lá na clia pra gente vir descarregar aqui em extrema na terça-feira a gente foi liberado na quarta-feira cheguei extrema e fui descarregado só na sexta então né terça-feira que vem agora tá fazendo 15 dias do toco eu tô com nada mais nada menos do que essa espera essa espera não essas esperas aí longuíssima que você faz quando tá viajando é como a gente trabalha com diária a gente perde um pouco aqui no domingo né que são os feriados domingos feriados e um pouco de hora extra durante a semana e o a gente acaba não rendendo muito mas a perca não é tão grande para quem trabalha com comissão pra quem trabalha com comissão isso é o fim 15 dias aí praticamente parado é terrível né no meu caso eu só carrego amanhã a partir de segunda-feira já tá dando 14 dias né 14 dias e na verdade que eu cheguei em estiva na segunda-feira à noite pra terça-feira de manhã tá lá é que é a 30 quilômetros de diferença ali da cidade de Poço Alegre né então já ao tudo amanhã já faz 15 dias que a gente chegou praticamente no cliente e toda essa espera pra descarregar a gente descarregou aqui do lado mesmo né só que vai um pouco mais na frente sobe uma ladeirinha boa ali e espera ali o Magnum que vocês acompanhou ele tá ali na espera pra descarregar provavelmente só segunda ou terça que que ele vai estar descarregando aí tá já fiz um cafézinho agora cedo tem uns pratinho pra lavar e enquanto isso a gente vai proseando aqui tá nessa prosa vou lavar também um umas louças vocês lembram do balde né do vídeo que eu falei dos mimos né então vou usar ele pra lavar louça eu vou lavando e vou colocando aqui depois eu vou enxaguar tá tem um pouquinho de louça pra pra lavar não é muita não mas tem um pouco né e tem dois colegas aqui da Grau aqui junto comigo né que tá também aguardando aí eles estão aguardando desde terça-feira só aqui no posto nós estamos no posto fazão aqui de extrema que a divisa de São Paulo tá ali do ladinho pertinho pertinho uma coca foto aqui ó tá vendo nessa ponte assim que já divisa com São Paulo pra quem conhece aqui essa região aqui de extrema sabe aí do que mais ou menos eu estou falando de como é perto essa região aqui de São Paulo essa região aqui de São Paulo essa região aqui de São Paulo na verdade dá pra ir caminhando ali uns 100 metros ali você já tá em São Paulo o estado de São Paulo né e aqui do lado é a BR381 mais conhecido nominalmente como Fernão Dias Fernão Dias e tem um uma carne fazer um feijão aqui como eu mostrei pra vocês tem um feijão tô deixando um pouco na água aqui pra ele perder um pouco do gás ele dá um enxadinho e perder um pouco do gás tá deixa eu guardar aqui essa caixa aqui ah esse toco não é bom né mas quem tem problema com ansiedade galera cê tá doido esse aqui é o azeitezinho da Argentina deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês ó azeite de azeite da Argentina é extra vídeo ah ainda temos aqui ele ainda né dei um pouco do colega meu um pouco de azeite e assim falta mais alguma coisa aqui ainda a gente sempre esquece das coisas que tem que fazer cadê? 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 cadê tem gente? creio eu que tá pra cá ah tá aqui já tá aqui e é uma parada muito chata né na verdade quando a gente fala de de viagem assim é o tal do toco vou virar um pouquinho pra cá pra vocês conseguir me ver tomar toco não é não é legal não tremzinho chato se você não tiver paciência pra esperar né deixa eu fazer mais uma coisa pra melhorar mais ainda aqui ó vai pegar direitinho você que tá na grande gulac pega bem também né tem paciência pra esperar gente eu falo igual o Marquim Boiadeiro não entra não se não tiver instruções profissionais tem que ter paciência tem que ter é cunhão pra isso como diz os gaúchos tem que ter cunhão senão você desiste logo da da profissão mas aqui a perca não é muito grande quando você tá no toco dá diferença dá mas não é tão assim eu digo financeira né de salário né não dá uma nossa que de baita diferença não é tão não é tão grande o baque não né porque as diárias continuam contando normais né o que você não consegue fazer é muita hora extra né que ajuda muito no final do mês né uma hora extra um KM isso ajuda bastante mas toco não deixa de ser toco né e quando você para com os parceiros legal vai conversando com as meninas e muita gente boa né e a gente vai trocando ideia a gente vai trocando ideia bastante quando tá sozinho também pra você não entrar em estresse ansiedade ou depressão arruma aí uma Netflix se você gosta de filme sabe não gosta de assistir faz uma caminhadinha entendeu aproveita esse tempo pra fazer outras coisas pra tirar o foco né foco da espera agonia da espera né que esperar nunca é bom esperar né então você sempre tem que fazer umas coisas igual aqui ah tem uns pratinhos pra lavar é uma coisa que ocupa a mente tem um feijãozinho pra fazer um arroz pra fazer sabe uma carnezinha pra aprontar igual eu vou descer já deixei a temperada a carne que eu vou ficar ali pro almoço né então essas coisas assim você vai fazendo e vai adiantando na vida da gente né psicologicamente vai te adiantando porque você ocupa sua mente com outras coisas né e enriquece sua mente com outras coisas não com só o pensamento de espera o pensamento de demora né que são coisas que são prejudiciais a nosso cérebro é muito prejudicial a gente pensa que não mas assim como o corpo o pulmão né adoece como eu digo sempre que é o cara pega uma gripe sinusite são várias coisas respiratórias né o corpo são N doenças do corpo que você pode ter também né então a mente também adoece e pra quem trabalha de motorista uma das piores partes que adoece o motorista é a espera agonia porque é um ser o que eu falo assim o tal do motorista é um ser que é meio abandonado um cara que vive muito só a grande maioria luta muito pela família é mal falado é visto como muitas vezes como vagabundo né eu essa é a fama do motorista né e na verdade são grandes pais de família é lógico que toda regra tem exceção vejo como muitos lutadores e batalhadores da vida pessoas que venceram a barreira da pobreza sabe da mesmissa de não aceitar a sua realidade às vezes por falta de oportunidade de fazer uma faculdade ou mesmo do sonho de gostar também de caminhão gostar da profissão e a gente acaba enfrentando essa a realidade financeira até que não é muito porque muda um pouco né você sai de assalariado pra ganhar um pouquinho mais né só que você tem a sua vida como é que fala a vida social ela fica prejudicada a sua vida social é prejudicada né vamos por exemplo aqui no caso da Grau é não só a Grau mas algumas empresas aqui do sul principalmente aqui são três meses outras são dois meses pra você pegar folga né lógico que a gente entra sabendo isso na empresa né você já sabe disso aí né quando você entra na empresa você já sabe que são noventas dias pra pra folgar né e daí você vai folgar doze dias também direto né quase quase duas semanas em casa né isso é bom também você pode aproveitar curtir a família né é um toco em casa de doze dias não é mal não né se você quiser vender acha que esposa viaja contigo você quiser negociar não quiser folgar né questão sua também né e aí tá aí tem várias empresas nesse nicho tem muitas pessoas que tentam acompanhar esse ritmo mas não consegue a gente vê alguns casos de pessoas entrando em depressão já tá longe de casa às vezes a casa tem um problema com a família com esposa com o irmão com alguma coisa em casa mas um ente falece como é o caso que tem um amigo meu que um ente faleceu e não pode visitar né então abala mesmo as estruturas da pessoa né então isso deixa a pessoa mais desestruturada um pouco e aí a gente companheiro tem que estar do lado numa hora dessa pra gente sentar trocando ideia conversando né pra não deixar a vida a gente trabalhar pro mal né senão a gente vai pensar trabalhar muito pensando em coisas ruins e você vê que acontece muito que caminhoneiros suicida né acaba se suicidando outros provocam acidente joga caminhão em cima pra se matar mesmo né é uma realidade que acontece também no meio no meio do caminhoneiro eu creio eu que muito seja pela falta de vida social que a pessoa tem né e próprio Deus viu que não era bom que o homem ficasse só né Deus né quando fez Adão viu que não era bom que o homem ficasse só então você viver muito tempo sozinho também não ajuda psicologicamente na verdade te destrói né te destrói psicologicamente gente então você quer que é maneiro procura conversar com os outros nas paradas nos tocos pra não vir adoecer né psicologicamente que a gente ah eu sou forte eu sou o que é malar isso não existe isso é doença de fresco não vai nessa não essa doença de fresco chegar até você quando você for ver você tá com pressão alta ou é outra coisa que a ansiedade pode provocar também é obesidade é vários outros tipos de doença também né algumas doenças é é cardios né é muitas muitas dores de cabeça só quem passa mesmo que sabe e é você que não tem não julga tá galera não julga não porque é só quem passa que sabe tá e por isso que eu queria falar um pouco sobre a vida do caminhoneiro que as pessoas acham que é só facilidade no primeiro toco tem muita gente que desiste no primeiro toco é um sonho de ser caminhoneiro quando começa a trabalhar aí leva uns dois três tocas ali e vai embora já no duro mês ah isso aqui não é pra mim não ué sonhou tanto e não é pra você ué é a gente falei pra poucos mas é isso aí que eu queria falar nesse domingão aí aqui em extrema quero agradecer a todos aí que que é inscrito no canal todos que comentam e quando tem só uma lavar no nosso aqui daqui a pouco tem as roupas pra lavar tá agradecer ao meu amigo xandão meu amigo gabriel meu canado alexandre meu canado a mosca que virou papai agora né ah com esse novo amigo aqui lá de tapetinga baía sejão um abraço sejão tudo bom pra você né tô com meu colega aqui também que tá aqui comigo também o o o moisés não dividi o mar vermelho não mas é o moisés tá um grande abraço pra todos tá um domingo abençoado que deus possa estar entrando na sua casa no seu lar né e tá cuidando de cada um né da saúde do financeiro a vida pessoal tá deus tudo com carinho de vocês tá um beijo um abraço e tchau fui até o próximo vídeo